Marlos, você não para? Tá gravando? Tá gravando? Ah, mas tá escuro, não dá pra ver. Não, então não para. Dá pra ver você falando. Oi, tudo bem? Agora nós estamos indo pra casa. A surpresa do Juninho já está montada. Vamos ver... A cara dele. Vamos ver como ele vai reagir. A surpresa dele. A surpresa dele. Olha a cara. Não dá pra ver, Ju, tá escuro. Vamos ver como ele vai se comportar quando chegar em casa e ver a surpresa dele. Vamos lá, estamos chegando já. A gente está ansioso porque a surpresa já está em casa há algum tempo. Ele está muito elétrico. Nós acabamos de sair da casa do Alexandre. E vamos ver aí, estamos chegando. Vamos ver se ele vai gostar. Ele está dando risada sozinho. A sogra está junto com ele. A Karina vai descer agora pra abrir o portão. Calma, calma. Calma, calma. E ele está ansiosíssimo. Deixa eu ver o coração. Ansiosíssimo. Ansiosíssimo. Nós vamos guardar o carro. A chave é encaixada. Eu só quero. Ele está dizendo que está com medo até. De ver a... Você está com medo, meu bem. Está com medo. Está com medo. Ele está até com medo. Está tão ansioso que está com medo. Espera um minutinho. Presta atenção. Leva a câmera lá pra ele. Espera aí um minutinho. Espera aí. Espera aí, senão bate no carro. Não, mas você vai colocar a mão na frente? A Karina já está vindo buscar a câmera. Espera aí. Espera aí, espera aí. Que ela vai filmar o momento. Segura a câmera. A gente vai entrar todo mundo junto na casa. Oi. Oi. Fala, eu sou o Juba Terra. Eu sou o Juba Terra. Eu vou ver a surpresa. A surpresa que o papai e a mamãe prepararam pra mim. Vamos esperar. Ele olhou na dele. Qual será a surpresa? Deixa o portão lá, mãe. Cadê a surpresa? Eu quero ver o Paulo está fechando. Cadê a surpresa? Ele foi aqui, ó. A mãe que está descobrindo. Cadê a surpresa era aqui. Cadê a surpresa daí? E agora? Vamos ver. Vamos ver. Espera aí, espera aí. Espera aí, eu tenho que ir olhando a cara dele. Espera aí, gente. Dá a mão pro pai. Dá a mão pro pai. Vem vindo aí. Vai mostrar pra você. Segura na mão pro pai. Espera aí, vamos ver a carinha dele. Olha, antes de entrar lá ver a surpresa. Está escuro. Fala pra mamãe o que você queria de presente de aniversário. Fala pra mamãe. Prato. Prato. Um prato do quê? De tradição. De condução. Deixa eu tampar seus olhos. Pra você entrar lá e ver. Vai ficar tampando os olhos. Está escura a imagem. Nós vamos entrar. Abre os olhos. Olha a surpresa. Não acredito. Não acredita, filho. É sua. É sua. É sua. Eu não acredito. É sua, filho. Deixa a mamãe ver. Olha. É sua, Lu. É sua, filho. Olha. Olha lá o protão que você queria. Filho, você ficou feliz. Tá com a lágrima no olho. Vem aqui com a mãe. Vem aqui pra mim ver seu olhinho. Tu tá com a lágrima no olho, filho. De felicidade. E aí, filho? É a minha. Você ficou feliz? Olha. Lágrima no olho. Olha. Sim. É de Deus, né? Olha a minha vida. Toca lá. Toca lá. É sua. Olha. Pega lá. É sua, Ju. Mãe. Oi. Eu vou ver se dá. Ó. Olha. Não. Opa. Opa. A baqueta caiu. A baqueta caiu. Toca aí. Vamos ver. Toca. É sua, filho. É sua, filho. Toca. É sua bateria nova. Você gostou da surpresa? Sim, gostei. Ficou muito feliz? Ficou muito feliz? Titi. É o bumbo. Eu tô vendo a tachinha lá. Gente, nunca vi uma criança de três anos se emocionar assim ao ponto de ficar com um larga no meu olho. Isso é gostar mesmo. Ó. Que lindo, Ju. Olha. Vem até a bolsinha. Vem com o banquinho e tudo. Pra você tocar. Toca aí. A mãe quer ver. Não dá. Por que não dá? Não sei, ó. Não sei, filho. O papel tá afinal da tachinha. Tem só esse, ó. Tem só esse. É que o pai não regulou direito aí. Vai. Vai. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E que é essa bateria? É a minha. Um monte de pás. Tem até isso aqui. Que prato é esse aí? O de condução? Esse daqui. Esse daí é o de... É o Power Crash. Esse. Esse é o Chival. Esse é o prato de Splash. Toca, a mãe quer ver você tocar. Senta aí. Tá na sua altura. Pra você sentar. Olha lá. Olha o Funky na sua altura. Toca, a mãe quer ver você tocando. Tô no ombro. Essa bateria é bonita. É sua. Olha a minha vida. Tá muito afetada minha barriga. Tô vontade de fazer xixi. Mas eu quero ver você tocando. Toca. Pega a baqueta aí. Dá um... Bate no prato de condução. Meu. Eu não vou fazer. Estou. Vai, filho. Vai, filho. Vai. Vai, filho. Toca aí o Deus da minha vida. Você tem um chimbal agora? Eu vou ensaiar com você. Tá doce aí, a dodona? Eu vou ensaiar com você. Você vai ver eu, mãe? Claro que vou. Eu quero ver você tocar. Ai, o pedal caiu. O pedal até caiu, ó. Deixa pra arrumar. É a minha bateria. O bebê não pode tocar a minha bateria, a dodona. Não pode. Vai, vai, ah. De tocar a minha bateria. Nossa, eu nem tô mexendo. Nem pode mexer. Nem manteve. E o Nathan? O Nathan vai. O Nathan vai te ajudar. Você vai tocar. Ele vai afinar ela pra você. Não vai afinar. Ele afina pra você. Vai afinar. Olha, na soltura, filho. Ah, Ju, toca. A mãe quer ver se tocar logo. Se não, eu vou tocar também a bateria aqui. Viu? Toca você, então. Toca aí. Vamos, Ju. Cadê a bateria? A bateria tá aqui. Então toca. Eu quero ver se tocar. Na igreja você tocava. Quero ver se tocava. Levantarei. Não, eu quero tocar. Vou tocar. Eu deixo a minha vida. Deus a minha vida, então. Vai. Assim. Você tocava ela na igreja. Vai lá. Daí eu filmar. Não, toca bonita. Vai. Pra mãe filmar. Vai. Toca. 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 Nossa, que legal. Você já sabe tocar, filho. Não, não, não. Tchau. 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 Tchau.